Relatos de mulheres que passaram por um parto normal forçado. Talvez não fizesse hoje, mesmo amanhã. A paciente deu entrada aqui no IMIPE na segunda-feira da semana passada. De lá para cá, vem sentindo fortes dores. E o pior, segundo a denúncia, o hospital nem faz a cesariana e nem transfere a jovem para outra unidade. Tatiane Silva deu à luz a um filho, mas morreu dentro do banheiro de um hospital aqui em São Paulo. Uma paulista que perdeu a sua vida nesse último sábado, após três dias de sofrimento, porque não teve o seu direito respeitado. Então veja só, mais um triste caso de uma mulher que poderia ter feito uma cesárea. Eu pedia muito para fazer o parto cesárea, e ele não só tentando ir lá. Você insistia para fazer o parto cesárea e o médico não quis fazer. Minha bolsa estourou, eu não aguento mais, eu estou sofrendo muito. E essa, eu já pedi a cesariana por diversas vezes, e eles continuam falando que o bebê tem que vir naturalmente. Eu olhar assim, meu menino, acho que vai morrer, porque de tão cansado que ele estava. Me responda, você acha justo as mulheres que possuem plano de saúde poderem escolher e as que dependem do SUS não? Então, ao meu ver, isso não é justo. Elas são privadas desse direito, e esse projeto dá esse direito às mulheres. E através desse projeto, nós não queremos dizer para você qual é o melhor tipo de parto. Nós queremos apenas que cada mulher tenha a possibilidade de escolher com dignidade, com respeito e, acima de tudo, igualdade. Então, vamos lá, vamos lá.